E aí pessoal, tudo bem com vocês? Renan Augusto, da Augusto 3, trazendo mais um vídeo aqui E hoje vamos falar uma estratégia que a gente vai usar no jogo do Flamengo contra o Inter Jogo decisivo do Campeonato Brasileiro 2020, vale no título, viu? Então, essa estratégia praticamente é 100% de lucro Ou você pode ganhar um pouquinho mais, ou um pouquinho menos Então, vem a vinheta aí, pra vocês verem Bom galera, agora vamos fazer a análise desse jogo aqui É uma estratégia 100% aí, que eu acho que algumas pessoas já sabem Mas a gente vai explicar aqui pra os iniciantes, as pessoas que ainda estão aprendendo aí, né? A fazer a estratégia E pra quem ainda usa estratégias diferentes, a gente vai ensinar também, ok? Hoje a Beth me enviou uma carta, né? Não é carta em papel, é carta aqui, uma mensagem online Que ela vai oferecer de 20 a 500 reais, independente das suas stakes aí De crédito e aposta aí no jogo do Flamengo, pra você usar ao vivo nessa partida, ok? Praticamente, são os créditos que foram disponibilizados no jogo do PSG e Barcelona, né? Então vai ser disponibilizado no jogo do Flamengo e Internacional Teve até uma pessoa que me perguntou, vai ter quando os créditos e aposta aí novamente, essa oferta? Diz, não, eu acho que provavelmente vai ter aí na abertura da Libertadores Mas a Beth nos surpreendeu e colocou nesse jogaço aí Flamengo e Internacional Então, vamos mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer esse palpite, ok? Eu aconselho vocês a fazerem logo essa entrada, porque a ordem pode derreter Porque muita gente recebeu essas mensagens Eu acho que praticamente todo mundo, né? Mas tem algumas pessoas que clicam no xizinho e acabam perdendo a oferta Se você não abriu a sua conta ainda, não clique no xizinho, nem tipo assim Se aparecer lá, você quer a oferta, aperta em sim Não aperta em não, porque se você apertar em não, você aperta a oferta Praticamente você vai estar inacessível a usar a oferta, ok? Então, qual a rentada que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos fazendo os gols, ó Se vocês vêm aqui, ó Essa entrada aqui, ó Que é a ordem que tem mais valor Vocês colocam vintão aqui, ó Dois e meio gols Pra sair mais de dois e meio gols Vocês podem ver que tá pagando quarenta e um reais e cinquenta Vamos supor que se você recebeu vinte Você recebeu quinhentos, cem Você usa da forma que você preferir Marruzendo esse chatete aqui que eu vou falar pra vocês Beleza? Aí vamos supor Cara, começou o jogo Cara, assim que começar o jogo, ó Você tem que ser rápido Você tem que ser praticamente cirúrgico Começou o jogo, um segundo, ó Vem aqui Coloca os vintão lá de créditos Aí aqui vai aparecer Colocar a oferta de apostas grátis Vai aparecer um botãozinho aqui Quadrado Aí você clica Pronto Seus créditos de apostas Naquela partida já estão anexados, ok? Então você já pode utilizar aí os créditos E pegar uma graninha Se você quiser usar os créditos também Pra apostar em qualquer coisa Vai ser um surubeto, outro tipo Fica a seu critério, ok? Mas aqui é uma estratégia de vocês querem ganhar um dinheirinho aí Tipo Converter esses créditos em dinheiro Se vocês, tipo Ganhar essa aqui Vamos supor que o jogo sai mais de 2 gols e meio Você vai ganhar mais de 100% da stake Mas se o jogo Sai menos gols Você vai receber 72% da stake Que dá tipo uns 14 e pouco Se for 20, né? Se for mais de 20 Aí você vai receber bem mais Então, galera Vendo por esse lado Vocês façam a estratégia aqui, ó Felizmente você tem que esperar o jogo inteiro Porém vale muito a pena aí Porque você não vai perder de um lado e do outro, né? É uma estratégia 100% de lucro Já falei essa estratégia no jogo do PSG e Barcelona E estou falando aqui novamente do jogo do Flamengo e Internacional E vocês sabiam que tem outra estratégia aqui Que a gente pode utilizar Só que essa tem um risco maior Vocês podem fazer isso aqui Entendeu? Vocês podem vir aqui, ó Pegar uma ordazinha aqui mais pesada Vocês podem fazer isso aqui também, ó Coloca aqui Vitão De início Mesma coisa lá, ó Se vocês quiserem ganhar um pouco de dinheiro a mais, ó Eu vou fazer a estratégia mais safe Mas aqui é para o pessoal mais aventureiro Que também gosta de estratégia assim, ó Coloca Vitão aqui Se você quiser fazer a estratégia Coloca Vitão logo aqui de cara Aí você, ao vivo lá Usando aquele mesmo esquema Aperta aqui Vitão Com os créditos E aperta no quadradinho lá, né? Para você colocar a oferta de apostas grátis Pronto Colocou Beleza Qual o risco dessa entrada aqui, ó Ou exatamente Se sair exatamente de 11 cantos Você perde Porém, cara Essa estratégia é muito boa Porque você pode usar o cash, né? Você pode usar o cash ao seu dispor E vamos supor que o jogo está muito top para cantos Cara, se você quiser usar o cash, ó Você, tipo Vamos supor O jogo está com 8 descantinhos Aperta já está pagando uns 105% da stake Mas o Flamengo fez 2x0 Você dá cash Dá cash, pega o lucro e vai embora Entendeu? Então vale muito a pena Porque esse jogo aqui Ele tem a tendência de ser under E ao mesmo tempo Ele tem a tendência de ser over Para mim vai ser um jogo over cantos Entendeu? Então vale a pena vocês ficarem de olho aqui Nesse estratégia também Que eu estou mostrando para vocês Primeiro vocês fazem isso aqui Depois essa, ok? Aqui é para o pessoal que quer ganhar mais um pouquinho de dinheiro Consequentemente Pode ganhar menos também, né? Se caso bater é só daqui Mas caso sair mais de 11 cantos Deus meu bom Você está Entendeu? Está lucrando O fino Mas claro Não deixa enrolar Se você ver que já tem a possibilidade de bater Dá cash aí E vai embora Beleza? Caso você veja Que o jogo está muito under Aí pronto Você deixa aí Deixa bater essa aqui Mas caso o jogo esteja muito over Se você ver o momento ali Que o jogo deu uma quietinha Você vai dar o cash out Pega o lucro e vai embora Beleza? Então galera É só isso mesmo Pega essa dica aí Uma dica muito importante Para vocês que querem lucrar nesse jogo Então é nóis Fiquem com Deus Valeu Fui